Salve, salve meus amigos do canal E aí, belezinha? Bom, estamos voltando de Analândia Eu e minha namorada E eu quero falar de um assunto muito importante E que devemos a respeito de segurança Nós fomos lá para Analândia Almoçamos Nadamos na cachoeira E aí agora estamos voltando Porém, qual é o problema? Está me dando sono Então, nós precisamos ter muito cuidado Quando a gente começa a ter sono em cima de uma moto Porque a chance de um acidente aumenta muito Então, o que você deve fazer Quando você sente sono Quando você está pilotando O ideal é fazer uma parada Tomar um café, lavar o rosto Não sei O ideal é você parar antes Depois O que é interessante você está fazendo Abre um pouco a viseira Para bater um vento na cara Para te acordar Três Faz que nem eu Liga a GoPro e começa a conversar Que o sono sai Então, eu liguei realmente agora a GoPro Para poder estar conversando E ativando as minhas atividades cerebrais Para me concentrar no que eu estou falando Isso me permite desviar aquela sensação de sono Porque o que acontece Depois que você almoça O seu corpo precisa de muita energia Para digerir a alimentação E a gente comeu bem A gente comeu bastante Então, é por isso que tem essa preguiça Desse sono Você mantendo a cabeça ativa Você focando em algo O que acontece Você está na estrada Você escuta o som do motor E o conforto Acaba sendo tão bom Que você começa a ficar com sono Tenho certeza Minha namorada Ela está dando umas piscadas Aqui atrás Então Você tem que quebrar Essa rotina É igual quando você anda numa serra Você anda em serra Aquele silêncio Aquele monte de curva Vai, vai, vai Vai dando sono Tá Então, pessoal Deu sono Para a moto Para Toma um café Faz alguma coisa Para distrair a cabeça Então Se você tiver uma GoPro Faz assim como eu Liga e comece a gravar vídeo Tá Se você não tiver Abre a viseira Deixa bater um vento na cara Para ver se dá uma acordada Eu já fiz a do vento Mas ainda fiquei com um pouquinho de sono Agora Conversando aqui na GoPro Conversando com os meus amigos do canal Estou sem sono Beleza? Então fica aí a dica É Vamos evitar aí De ficar com sono Na pilotagem Porque realmente Dá chance de acidente Eu percebo pilotando Como é que fica a minha condução Beleza, pessoal? Valeu Aquele abraço Fui! VINDO 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 COMUNDI VINDO 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 VAI